Música Olá pessoal, na nossa segunda aula da disciplina Planejamento e Elaboração dos Projetos Ambientais a gente vai ver um pouco sobre alguns projetos que estão sendo realizados no Brasil projetos institucionais e também de pesquisa, feito tanto por empresas públicas como empresas privadas, como ONGs e outras instituições nos últimos anos, inúmeras instituições elas têm se preocupado bastante com desenvolvimento de projetos relacionados ao meio ambiente tanto empresas privadas, como indústrias, como o comércio, shopping centers, como também empresas públicas como escolas, instituições de pesquisa e outras instituições e aí, nessas instituições tem sido feito projetos tanto em pequena escala, projetos menores como também projetos de grande escala, projetos que duram até 10 anos ou mais e o que é muito interessante nesses projetos é a relação direta deles com a questão da ciência e tecnologia principalmente projetos realizados em empresas de pesquisa que tem um desenvolvimento da tecnologia bem interessante então existem, como eu falei anteriormente, existem muitos projetos que são realizados em empresas públicas, em empresas privadas e esses projetos podem ser pequenos ou grandes existem alguns projetos menores, que são os projetos escolares, um exemplo que eles podem ser realizados tanto em escolas públicas como em escolas particulares um exemplo que pode ser dado, aqui no Piauí, por exemplo é um projeto de reflorestamento desenvolvido pela Escola Família Agrícola Santa Ângela que fica no município de Pedro II lá foi realizado um pequeno projeto de educação ambiental pelos professores da escola em que esse projeto consistia primeiramente em plantio de mudas em áreas em que havia sido desmatadas e esse projeto foi realizado no ano de 2013 incluiu palestras com a temática do meio ambiente visitas técnicas aos lixões da cidade algumas áreas de preservação ambiental e outras atividades também foram realizadas como por exemplo, minicursos, teóricos e práticos a questão de mostrar a importância tanto para os alunos como para a comunidade em si a importância de se preservar o meio ambiente e esse projeto ele deu tão certo ele foi um projeto de apenas dois anos e esse projeto ele deu super certo tanto que ele foi apresentado na 4ª Conferência Nacional Infanto Juvenil de Meio Ambiente que é uma conferência que é promovida pelo Ministério da Educação juntamente com o Ministério do Meio Ambiente então é um exemplo de projeto escolar projeto ambiental feito em escolas que foi realizado com êxito existe ainda, como eu falei no início projetos realizados por empresas privadas um exemplo que a gente pode dar aqui que foi realizado no Brasil é um grupo de shoppings, chamado Aliance que realizou um projeto de aproximadamente 5 anos de implantação da coleta seletiva em toda a sua rede de shopping e esse projeto ele teve um gasto considerável mas o que mais chama atenção nesse projeto é a questão da reutilização e da coleta na verdade de óleo de fritura eles têm uma, em todos os seus shoppings foram instalados coletores de óleo de fritura, de óleo de cozinha e esses óleos eles são despachados para empresas que fabricam sabão então foi um projeto que demorou um pouco para ser implementado por conta dos gastos que a empresa teve que ter com esse projeto mas todos, atualmente, todos os shoppings dessa linha, dessa empresa, da Aliance eles possuem essa questão da coleta de óleo existe também uma empresa de seguro em São Paulo que implementou projeto de gestão ambiental na empresa com a questão da gestão de resíduos automotivos resíduos eletrônicos a reciclagem, promoveu também a reciclagem de resíduos sólidos dentro desse grande projeto que tem cinco anos aproximadamente eles implantaram um programa de redução de consumo de água e energia foi muito interessante para a empresa e também implementou projetos de educação ambiental nas comunidades eles escolheram cinco praças da cidade de São Paulo para realizar em manutenção como uma forma de compensação pelos serviços que eles têm prestado que podem causar algum tipo de degradação ao meio ambiente como se fosse uma compensação existe ainda os projetos de instituições públicas como por exemplo IBAMA e CMBIO que são empresas relacionadas diretamente à preservação do meio ambiente e existe um projeto que é chamado Projeto Peixe Boi Marinho que ele é realizado em Cajueiro da Praia no Piauí e esse projeto ele é um projeto executivo do Centro de Mamíferos Aquáticos do CMA juntamente com IBAMA e a Fundação Mamíferos Aquáticos então são três instituições que trabalham nesse projeto e o principal objetivo desse projeto é o monitoramento dos animais através de um ponto fixo instalado no Rio Timonha que fica na divisa do Ceará com Piauí e além desse objetivo principal desse monitoramento desses animais existem ainda também as campanhas de educação ambiental a questão de organização de eventos sociais e campanhas no litoral tanto com a comunidade como com os turistas informando sobre a importância do peixe boi qual a importância de se preservar esse mamífero e além não só esse mamífero mas outros mamíferos aquáticos então esse projeto ele já vem sendo implementado há alguns anos é um projeto muito importante na região do litoral piauiense e ele tem sido realizado com bastante êxito existe ainda projetos de organizações não governamentais como um exemplo é o projeto Tartarugas do Delta esse projeto ele é realizado por uma instituição chamada Ilha Ativa sendo que o principal objetivo é realizar ações de conservação das tartarugas marinhas na área de preservação ambiental do Delta do Parnaíba e além disso eles também realizam monitoramento da praia e realizam ações de educação ambiental então até o ano de 2011 essa ONG ela realizava esse projeto sem recursos vindo do governo e nem de outras instituições financeiras apenas tinha uma parceria de pesquisa com algumas universidades e também com a comunidade só que aí desde 2011 começou a receber o patrocínio num programa Petrobras Ambiental realizado pela Petrobras e aí a partir daí tem desenvolvido ações mais fundamentadas de tanto de pesquisa como também de educação ambiental então essa parceria com a Petrobras fez com que esse projeto ele tivesse ele fosse levantado né tivesse mais recursos e assim pudesse ser realizado com o melhor êxito além disso além desses projetos de ONG existe também projetos de pesquisa relacionados com a conservação ambiental empresas de pesquisa como por exemplo a Embrapa realizam muitos projetos relacionados com a questão da preservação do meio ambiente conservação de água conservação de solo e aqui nós vamos destacar dois projetos que foram projetos de quatro e cinco anos e que eles tiveram uma importância muito interessante no estado do Piauí o primeiro deles é a questão da geração de tecnologias para recuperação de áreas degradadas utilizando pinhão manso e graminhas na região de Jubuéis esse projeto ele foi realizado pelo Embrapa Meio Norte entre os anos de 2009 e 2012 e aí esse projeto ele tinha como principal objetivo estancar a degradação ambiental e a desertificação no município de Jubuéis na verdade o projeto ele tinha um objetivo inicial de recuperar as áreas que já haviam sido desertificadas no entanto com o decorrer do projeto esses objetivos eles foram mudados para a questão de barrar essa degradação e essa desertificação e como que isso foi feito com plantios de graminhas e com a utilização do pião manso uma planta que é muito utilizada para poder ser feita essa recuperação nem recuperação mas a contenção da erosão do solo então esse projeto ele foi realizado com números profissionais e ele buscou gerar conhecimento gerou conhecimentos e tecnologias que contribuíram para que grandes áreas rurais dos municípios evitassem de sofrer erosão então foi um projeto que foi concluído com êxito e conseguiu transformar a região de Jubuéis o outro projeto que também foi realizado pela Embrapa foi um projeto de pesquisa chamado Manejo Sustentável da Palhada de Cana de Açúcar para a Otimização da Produção de Energia esse projeto ele foi realizado entre 2010 e 2015 e ele tinha como objetivo avaliar o potencial de variáveis estudadas como indicadores de sustentabilidade de sistemas de produção de cana de açúcar com ênfase na produção de energia a partir da palhada da cana com a questão da proibição da queima da cana de açúcar por conta das grandes quantidades de gases que eram emitidos para a atmosfera houve a necessidade de se fazer a colheita da cana de açúcar sem a queima de forma mecanizada e aí havia o depósito da palha remanescente então a parte dessa palhada da cana de açúcar era utilizada como produção de energia nos fornos das usinas e aí outra parte poderia ser usada como cobertura no solo então os produtores eles tinham essa dúvida se essa cobertura até quanto que se poderia utilizar de cobertura no solo de forma sustentável que não houvesse perdas na produção porque a cana de açúcar algumas variedades de cana de açúcar elas tem esse problema de emergir com a questão da palhada sobre o solo então a dúvida dos produtores era quanto de palhada que tinha que ser usada até quanto poderia ser usada sem prejudicar a produção e nem prejudicar o solo tanto nas questões de qualidade do solo como a questão de pragas e doenças e também de emissão de gases então esse projeto ele foi realizado em diversas linhas de pesquisa manejo de solo fitotecnia a questão ambiental com a emissão de gases de efeito estufa e ao final desse projeto foi possível quantificar quanto de palhada que poderia ser interessante colocar sobre o solo então esse projeto ele foi realizado em estados produtores de cana de açúcar no nordeste e ele foi encerrado com inúmeros dados de pesquisa que tiveram um grande desenvolvimento tecnológico no nordeste brasileiro e por fim o projeto de comunidades indígenas é interessante essa questão desses projetos porque a maioria dos projetos que relacionam os indígenas são realizados ou por instituições públicas ou por parceria de instituições privadas e esse projeto específico que é o projeto ambiental da associação a Xaninca do Rio Amônia foi um projeto realizado pelos próprios indígenas e esse projeto ele foi gloriosamente financiado pelo Banco BNDES que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e o objetivo desse projeto é promover o manejo e a produção agroflorestal nas comunidades de modo a construir alternativa econômica sustentável ao desmatamento além também de apoiar as iniciativas do monitoramento e o controle do território e de fortalecimento da organização local e essa comunidade era localizada no Alto Juruá no Acre e esse projeto ele foi desenhado pela comunidade indígena durante três anos e aí esse projeto ele fazia parte de uma estratégia desses indígenas para a proteção do seu território né a proteção dos recursos naturais garantir que esses recursos naturais eles iam ser protegidos além claro de minimizar as pressões predatórias sobre a região né a questão da invasão do homem da questão de urbanização até as tribos indígenas então foi um projeto que foi executado que está sendo executado por três anos começou acho que em 2014 então provavelmente encerra agora em 2016 então um projeto muito interessante então assim com esses com todos esses projetos a gente vê que não só são não são apenas esses projetos existem inúmeros outros projetos realizados no Brasil mas a gente elencou aqui alguns que foram muito interessantes que foram realizados com êxito e que estão sendo e outros que estão sendo implementados no país então com isso a gente encerra a aula de número 2 da disciplina planejamento e elaboração de projetos ambientais o que o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto